Além do curso de saúde coletiva, estudantes de outros cursos da área da saúde, como nutrição, enfermagem e medicina, também pagam disciplina aqui no DSC. Para entender melhor como isso funciona, chegou a hora da nossa entrevista. É com você, Arthur Rocha. Obrigado, André. A nossa conversa agora é com a professora Eliana Guerra, que é a chefe do departamento aqui de saúde coletiva, onde nós estamos agora. Seja bem-vindo, Eliana. Obrigada, bom dia. Com muita alegria que a gente acolhe a equipe. O departamento forma profissionais para o SUS, com essa preocupação, esse olhar aí, nessa interseção entre saúde e cidadania. E vocês têm aqui um laboratório, o LAPIX, que tem um papel importante na formação dos alunos, nas pesquisas. Como é o trabalho do LAPIX? Então, o LAPIX é um laboratório de práticas integrativas complementares. Inicialmente foi criado pela professora Natânia com a ideia de ser um laboratório, um laboratório de pesquisa, a partir das práticas integrativas complementares. E, progressivamente, ele se estruturou como um serviço, muito mais uma prestação de serviços para o SUS, para a coletividade, do que como uma característica de laboratório de pesquisa, propriamente dito, no sentido mais estrito. Então, hoje o LAPIX está situado fisicamente ao lado do UOL, mas por uma necessidade de reestruturação e ampliação do serviço do UOL, o LAPIX está sendo reestruturado e a gente espera que, no início do ano que vem, o LAPIX já funcione em prédio próprio, aqui dentro do campus, naquele setor onde fica o DAS. Então, o LAPIX fornece todas as práticas integrativas que são autorizadas pelo Ministério da Saúde, reconhecidas como práticas integrativas e complementares na área de saúde. Também faz parte aqui do departamento o UNESC, que é o Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva. E esse núcleo também atende outros departamentos, outros cursos, é bem interdisciplinar. O UNESC se situa na parte superior do prédio, no primeiro andar, e ele é um núcleo de estudos e pesquisas composto por professores da saúde coletiva, mas oriundos de vários departamentos, desde a Odonto, a Enfermagem, a Escola de Saúde, a Psicologia e do Departamento de Saúde Coletiva, evidentemente. Então, é um núcleo que responde a editais do Ministério da Saúde, capta recursos, especialmente do Ministério da Saúde, para a formação dos profissionais do SUS, para a formação continuada, para a educação permanente em saúde. Então, historicamente, o UNESC tem desempenhado esse papel de formar profissionais em todos os níveis, especialmente, trabalhou-se muito com os profissionais da atenção básica, não só do município de Natal, mas de vários municípios do Estado e até de outros estados. Então, vinculado ao UNESC, tem um Observatório de Recursos Humanos em Saúde, que também é um núcleo importante, que é também autônomo, tem sua autonomia, que é coordenado pela professora Genética. A partir de 2009, foi criado, dentro da expansão do REUNE, foi criado o curso de graduação em saúde coletiva. Porque a especificidade da área de saúde coletiva é que, durante muitas décadas, não tinha o profissional sanitarista graduado em saúde coletiva. A gente tinha profissionais de várias formações da área da saúde, que faziam especializações, mestrado, doutorado em saúde coletiva e se tornavam sanitaristas. A gente atua nos cinco distritos sanitários do município de Natal, com os alunos. Por meio desses componentes curriculares, várias ações e projetos são desenvolvidos nessas áreas, que são áreas periféricas, áreas de maior população vulnerável, atuam com ações de extensão também, como você havia mencionado na nossa conversa preliminar. Então, cada semestre, a gente vai ter vinte e tantas ações de extensão, que, em geral, são direcionadas para questões que estão postas naqueles territórios onde a gente atua com esses componentes. Eliana, sobre o PET Saúde, explica o que é o PET Saúde, como que é a participação do departamento, dos professores de aqui no PET Saúde. Perfeito. Então, o PET Saúde, a primeira coisa a dizer é que ele é diferente, é um outro PET, não é aquele PET vinculado à Prograde. O PET Saúde é o PET, ele é o mesmo nome, a mesma sigla, mas um nome diferente. É Programa de Educação pelo Trabalho na Saúde. Então, ele tem essa característica, ele funciona por editais do Ministério da Saúde, então, a cada edital tem um projeto que é financiado por dois anos ou um ano, já foi três anos, e a gente não toca na gestão financeira. O PET, ele atribui, essencialmente, bolsas para professores, que atuam como tutores dos alunos, para preceptores, que são profissionais do SUS, e para estudantes. Então, tem todo um processo seletivo, de professor, de preceptores, de bolsistas, e ele é aberto para também as áreas da saúde, estudantes de cursos da área da saúde. O departamento aqui, ele tem uma política muito forte, né, de formação, capacitação, através de ações de extensão, e também projetos de extensão em comunidades, né. Vamos falar um pouco sobre essa parte da extensão aqui do departamento? Então, nessa perspectiva, a gente já teve, por exemplo, cursos aqui de formação para preceptoria, nos serviços de saúde, formação de gestores das unidades de saúde, da atenção básica, da atenção básica do município de Natal, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, e outras formações. Gestão do trabalho e educação na saúde, que é o observatório que faz, observatório de recursos humanos na saúde. Então, cada subnúcleo da saúde, o pessoal que trabalha com a visa, com a vigilância, então também desenvolve ações de formação para os profissionais da vigilância. Então, tem um leque bastante amplo de atividades formativas. E, para encerrar, professor, eu queria saber dos dois eventos que vocês têm aqui anuais, né, que é uma semana de saúde coletiva e um seminário também, né, que envolve alunos, envolve o pessoal da pós-graduação. Vamos resumidamente falar desses dois eventos? Pronto, então. A semana de... vou começar pela semana de saúde coletiva, porque é uma semana que é articulada pelo Centro Acadêmico e pelos estudantes do curso de saúde coletiva, e aberta a toda a comunidade acadêmica e também a comunidade externa. Então, não é um evento, assim, interno, é um evento que se abre. E é uma semana para pensar os temas mais emergentes daquele ano no campo da saúde coletiva, para pensar também os grandes temas que estão postos em relação às demandas do SUS, às questões, assim, epidemiológicas, às demandas de saúde no Brasil e no Nordeste, às especificidades. Então, a cada seminário se constituem comissões, né, que vão definir os temas e, em geral, a gente consegue trazer também convidados externos para aprofundar o diálogo sobre essas temáticas mais emergentes do campo da saúde coletiva. Muito bem, professor. Eu agradeço os esclarecimentos para a gente poder entender mais o funcionamento, a atuação do Departamento de Saúde Coletiva. Somos nós que agradecemos a vocês, né, por terem nos procurado.